Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. David Carreira, amigo de Bruna Gomes. Concerto no Redondo. Vejam as imagens. Quanto começo? Estava bom? Estava topo. Estava bom também? Estava bom. Veja lá, fui eu que fiz. Veja lá, eu apliquei. Se não estiver bem passado, diga que eu volto lá dentro. Olha, eu vou adiantar. Fui eu, aproveitei para cozinhar antes do concerto, que é os meus dotes. E estamos, malta, estamos no Alentejo, aqui come-se muito bem. Para quem não sabe, aqui come-se demasiado bem. E vamos ter concerto daqui a nada, daqui a uma hora e tal. Até já. Ô chef! David, aquele abraço estava topo. Obrigadinho. Obrigado. Obrigado. Olha, vem ao concerto. Vamos. O concerto, temos no Alentejo, hoje, Redondo, família. Vai ser Galata. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? não? ? David nos bastidores do concerto. Basicamente é isto, mudei de roupa agora e vou subir agora para a pauta, que é uma muda de roupa. Como é que é malta? Já estou atrasado, já estou atrasado, já estou atrasado. Tem já família. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes! Muito obrigada por assistir, até já! Tchau! Tchau, tchau!